Música 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 O doco pai unirá e o doceão te morar Corre de festa, cavalei e negra né, pucá Corre de festa, e te perdoe só entrar Te laçam de malar E o doceão te ocupa, chacaria e agaritado Música Vai cumprir a viwa, que se tira a alma a viwa Amém. Amém. Amém.